Já pegando o gancho aí do arpejo triad em três cordas, dá pra fazer a mistura do arpejo triad em três cordas, misturando, por exemplo, com a escala diatônica. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Lá menor, né? E aí eu vou aproveitar e vou conectar aqui com o finalzinho do shape do modo jônio. Vamos dizer assim, né? Que seria isso daqui, ó. Tô em Dó maior, tá? Então ficou. Um pouquinho mais rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.